De Maringá, pode pôr na tela, coloca pra mim aí, olha aqui ó, aqui o pessoal também não tava nem aí pra paçoca, chutaram o pau da barraca. A praça aí da catedral, eu passei lá à noite, durante o dia eu não estive por lá, mas se à noite tava um fervo, tava um formigueiro daqueles que eu vi ontem, era... Fui pegar uma pizza ali, na região ali, e na Serro Azul, passei pela catedral até pra ver como é que tava o movimento e fiquei impressionado com a quantia de gente. Quantia de gente, tudo bem, algumas pessoas de máscara que a gente vê, é um fundo, dá pra ver mesmo com a imagem, desfocar que algumas pessoas estão tomando cuidado. Mas muitas não estavam, muita aglomeração, muita gente perto. E a gente entrou em contato aí com a assessoria de comunicação da administração municipal, pra saber se a guarda municipal fez alguma ação, alguma fiscalização de conscientização na praça da catedral. A nota que a prefeitura nos mandou diz o seguinte, a prefeitura de Maringá reforça a importância da denúncia por 156, pela ouvidoria online, fiscalizações ocorrem desde o início da pandemia, mas é importante a conscientização de todos. A prevenção segue como pilar para o enfrentamento do vírus. Gente, mais uma vez eu quero dizer aqui pra vocês, não tô aqui pra dar lição de moral pra ninguém, nem julgar aí a atitude de pessoas que já não aguentam mais ficar em casa e chutar o pau da barraca e dizer, esse final de semana eu vou sair pra aproveitar, eu vou curtir e esquecer um dos cuidados. Não tô aqui pra fazer julgamento de ninguém. Mas vamos pensar o seguinte, a gente vem aí numa onda em que agora só resta chegar a vacina pra que tudo volte à normalidade. Só que como já aconteceu na Europa, nós podemos ter uma segunda onda do Covid justamente por conta do afrouxamento. Liberação do comércio, pessoas passeando livremente, pontos turísticos abertos, áreas de lazer e recreação funcionando, e aí o número de contágios estourou, explodiu, e eles chamaram isso de uma segunda onda, que veio pior do que a primeira. Nós passamos a primeira onda, não precisamos passar pela segunda. Olha o que aconteceu em Curitiba, vou dar um exemplo aqui pro Maringaense, do que aconteceu em Curitiba. Curitiba chegou na bandeira amarela, já tava passando pela laranja, que era a bandeira de risco, já tava na bandeira amarela, resolveu liberar geral. Final de semana, voltou a bandeira laranja, fechou tudo de novo em Curitiba. Voltou a fechamento do comércio, áreas de lazer, shopping, voltou a fechar tudo de novo a capital paranaense. Por quê? Os números aumentaram nos últimos 15 dias. Então, quando a gente tá indo aí pra reta final dessa luta, dessa guerra contra a Covid, a gente não pode afrouxar. O comércio pediu o horário de funcionamento, foi atendido, os números baixaram, as pessoas procuraram aí se comportar, né? Fazer a sua parte, colaborar. E, de repente, parece que tudo corre o risco de ir por água abaixo. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Vontade dá, mas não tem a dúvida nenhuma de chutar o pau da barraca, de dizer, chega, cansei, não quero mais ficar em casa. Agora, sair, curtir, aproveitar, tomar um sol, mas custa usar a máscara, levar o álcool em gel no bolso, custa manter uma distância das pessoas. Poxa, é triste isso que a gente acabou de ver. Triste e preocupante, porque hoje a gente não vai notar nenhuma diferença nos números. Mas se daqui a uma semana e meia, duas semanas, os números subirem por conta desse final de semana, dessas aglomerações, aí nós todos vamos pagar o preço. Todos. Todo mundo vai pagar o preço pela irresponsabilidade de alguns. E tenho dito.